E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal e galera, eu não sei o que tá acontecendo Recentemente eu tentei baixar alguns jogos da Gameloft e eu não consegui Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra perguntar pra vocês se vocês estão conseguindo baixar algum jogo da Gameloft hoje, mano Eu não tô conseguindo, eu tô com muito medo de, sei lá, ter sido banido e não conseguir mais baixar nenhum jogo Muitos de vocês não devem saber, mas eu levei um strike da Gameloft há dois anos atrás, mais ou menos, dois anos e meio por aí Isso foi por causa de um vídeo que eu postei botando o APK e a data do Modern Combat 4, cara Deu bastante problema, só que naquela época eu não sabia, cara, o que eu tava fazendo, só fazia os vídeos assim, sem pensar em nada E depois desse strike que eu levei, cara, eu pensei, mano, a partir de hoje eu não vou postar nenhum vídeo botando o APK e a data Tanto como vocês podem ver aí, eu não deixo download gratuito na descrição, eu boto apenas o link do jogo da Play Store Então me falem nos comentários que eu gostaria muito de saber se vocês estão conseguindo baixar algum jogo, cara, da Gameloft Porque eu não tô conseguindo nenhum, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu não consigo baixar, cara Vocês podem ver aqui, eu tentei baixar o Bleach Brigade, não consegui Meu malvado favorito, também não consegui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Olha lá, tem outra aqui que é Six Guns, também não consegui, Nova 3 Não tô conseguindo baixar nenhum, cara, nenhum Eu tento baixar todos os jogos e eu não consigo baixar, cara, isso é uma coisa muito ruim Então, pessoal, me falem nos comentários que eu gostaria muito de saber, dê a sua opinião sobre esse vídeo também Dê seu like aí que é super importante, mesmo esse vídeo não sendo muito produtivo, né Não tendo jogos, etc, que vocês gostam aí de assistir Mas hoje eu postei dois vídeos aí postando top jogos, então vai estar aqui na descrição Se vocês quiserem assistir Vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo